Música Começando mais um vlog semanal com bananas na mão Porque tô tentando ser fit, mentira, acabei de comprar o cheesecake e me deixei em casa com a minha mãe A gente tá indo lá no porto, hoje é sábado E a gente vai no IKEA, vai no shopping E eu preciso comprar algumas coisas, eu quero comprar algumas coisas por roupa E é isso, eu vou trazer vocês junto comigo Né mãe, dá bom dia Bom dia Aposto que vocês já estavam com saudade de ver IKEA aqui no meu vlog Voltamos para IKEA Mas bem que hoje eu até queria vir, porque eu quero comprar um negócio para o Brasil Eu vou comprar coisa de decoração para levar para o Brasil, porque eu sou dessas Não sei onde eu vou colocar na mala, não sei, mas eu tô levando E eu tô arrumando esse óculos, gente, maravilhoso, quero fazer foto Quem viu aí eu mostrei no vídeo de comprinhas, que foi ao ar na semana passada Vou deixar aqui nos créditos para vocês verem E eu vim trocar também a pantufa que eu comprei Porque eu também mostrei no vídeo de comprinhas, mas a pantufa tá toda se rasgando Que delícia Música Sério, IKEA é uma das coisas mais cansativas da vida Eu percebi que eu quase não filmei para você Filmeu? Quase não filmei Mas porque eu já tô de TPM E aí eu entro no IKEA Acabou, entendeu? Eu fico mais estressada do que nunca Agora passou, também o café Aqui eles chamam de meia de leite, café com leite Era uma melhorada Mas, gente, tá lotado Sério, não sei se é Natal Tipo, já é Natal Já tá tudo Natal E não sei se é isso Se é... Porque é sábado Mas tá lotado E eu tô morrendo de calor já com essa blusa E eu não sei se eu vou fazer mais vídeo de comprinhas de decoração Mas o apartamento já tá quase pronto E aí essa semana eu vou lá E vou gravar um pouquinho pra vocês de como tá ficando a obra Mas a gente não comprou nada de mais A gente comprou uma estante Comprou tecilhos de cozinha Porque já tá ficando quase tudo pronto Então Sacanagem Eu tô aqui comendo salgada E ela bota o cheesecake pra mim Não vou te filmar, mãe Mas, gente, olha isso A imagem mais bonita que você vai ver hoje No seu dia Gente, sério É a melhor cheesecake do mundo E é uma cheesecake com iogurte Então, pode Bom dia, domingo Hoje a gente vai lá no santuário de Fátima Eita, meu cabelo tá muito feio Gente, se alguém tiver dica pra lugar muito úmido Assim, eu moro no Rio de Janeiro Mas meu cabelo Ele não fica assim no Rio de Janeiro Entendeu? É úmido, mas, sério Aqui tá tenso E olha a bagunça A bagunça, mamis Tá arrumando a bagunça ali atrás Cada vez que a gente vai no shopping Que eu compro alguma coisa diferente Eu fico assim Meu Deus Onde eu vou jogar isso tudo? Tá tudo em sago ali, ó Adivinha qual é meu segundo café da manhã? Tô aqui acabando de me arrumar E no último vídeo de comprinhas Eu mostrei pra vocês que eu comprei esse batom aqui da NYX Só que assim Eu vou passar ele agora pra vocês verem Não sei nem se vai combinar com a sombra Mas tudo bem Vou passar ele pra vocês verem Porque eu não sei se eu tô achando Que eu tô com cara de morto Até gravei um vídeo usando ele Mas... Estou meio na dúvida Olha, não combina com a sombra muito não Eu acho Mas sei lá Eu gostei da textura dele Gostei da textura do batom Gostei do batom em si Mas... Eu não sei se tô me achando bem com cara de morta Talvez seja maquiagem Mas não sei Agora até que eu gostei mais dele Gente, eu já avisei que eu tô de TPM, né? Então... Com tradições o tempo inteiro nesse vlog Vamos ter Me seguem no Instagram E acho que eu tiro várias fotos bonitas Aquelas se achando mais... Enfim, como vocês comentam Gente, se você não me segue no Instagram Vai lá Porque assim Pra eu postar 3 fotos Eu tiro 300 Bom dia, segunda-feira Gente, devia ser tipo pecado O cabelo ficar oleoso nesse frio, né? Olha o estado da pessoa Mas eu tenho que lavar o cabelo de manhã Porque senão de noite já não funciona E aí, qual é a minha missão do dia? Não fui pra faculdade Porque não estava afim Louca, não repitam isso em casa Mas é porque... Ah, sei lá Eu tava... Tô de TPM Já falei isso aqui Toda hora eu faço isso aqui Só que em compensação O que eu tenho que fazer? Arrumar tudo isso aqui Tem que dar um jeito De botar isso nas malas Porque tá uma zona Gente, sério Queria gravar vídeo pra vocês Favoritos Mas... Eu tenho muito trabalho da faculdade Tipo, tá caindo a ficha Sabe que tem muita coisa E eu tô ficando desesperada Por quê? Não rola uma comunicação muito boa E eu não sei quando é que são as datas De entrega para os trabalhos E eu preciso fazer trabalho com criatividade Mas eu estou de TPM E aí, cadê a criatividade? Não tá tendo Se alguém quiser escrever uma crônica aí pra mim Por favor Estamos aceitando Que é uma crônica Eu já fiz isso no Brasil Aí você fala Hum, Milena Você podia pegar a crônica do Brasil E tacar aqui em Portugal, né? Mas não dá Porque... Não tem nada a ver Pensei nisso? Pensei Não vai dar pra fazer E eu tô de TPM Eu tô, assim Querendo comer o mundo, entendeu? Eu não sei se isso acontece com vocês Eu falei pra vocês Da vez passada Que era só gordice Hoje é TPM Hoje eu posso falar Quero comer porque é TPM E aí, assim Temos um problema De um trabalho em grupo Odeio trabalho em grupo Deixando claro Mas O grupo Escolheu um artigo Em inglês E, gente Eu não sou a melhor pessoa Em inglês do mundo Eu estava, assim Na metade do inglês Quando eu vim pra cá Pro intercâmbio E aí O que eu preciso fazer agora? Eu vou ter que Tacar tudo no Google Tradutor E aí Deus queira que isso funcione Que eu consiga fazer o trabalho E que não saiam as palavras Super erradas Nesse trabalho É sério Socorro Bom dia Terça-feira Deve estar uns 7 graus Eu tô morrendo de fria Tô indo pra faculdade agora Saí mais cedo Da faculdade Uh! Só que eu tenho um monte de trabalho Pra fazer Ficarei aqui num café E comprei o que? Caputino Na verdade é um caputino Meio falso Porque eu sou café E leite Mas tudo bem Tô tentando ficar de dieta Porque é isso Bom dia Quinta-feira Vim lavar roupa Que coisa legal Mas eu já acordei há muito tempo Tipo, acordei 6 horas da manhã Você tava olhando Hoje é quarta Hoje é quarta-feira Bom dia, quarta-feira Eu acordei super cedo Fiquei fazendo coisas do trabalho Tô cheia de trabalho pra fazer Mas temos que lavar roupa, né? E vim aqui já fora fazer Como é que chama? Impressão de coisa Porque eu também não tenho impressora em casa Então tenho que ficar na rua fazendo essas coisas Vou almoçar E depois vou voltar pra casa Pra acabar de fazer as coisas Que eu tenho que fazer Mas eu não sei por onde começar Sabe quando você tem tanta coisa pra fazer Que você não sabe por onde começar? Tô assim O mercado agora depois do almoço Como disse pra vocês Tô cheia de coisa pra fazer Mas tô querendo fazer dieta, gente Aí eu tô tentando o quê? Comprar coisas saudáveis Mas, olha isso Vocês estão conseguindo ver? Que o dali é o quê? Milka E aí é bem difícil fazer dieta nesse lugar Com esse mercado Com um monte de coisa Sério, olha isso Pera Preciso mostrar pra vocês É tipo Nutella já Assim, pronta Você já pode comprar Nutella Comer Aí vem umas coisas super fofas Tipo o biscoito Que, assim Não tem nada de mais Mas é do mínimo Tá com um negócio de Natal Que tem chocolate pelo mercado inteiro Então, assim Eu estou aqui com uma essência de baunilha Pra fazer panqueca fit E é isso que vamos levar Porque Essa aqui é a parte do Mercado que eu posso comprar Que podemos olhar à vontade Aqui muita coisa fit Na parte fit Mas, assim Eu tenho um sério problema Que eu nunca sei o que comprar direito E Eu, as coisas que eu comprei aqui Eu não gostei muito não, gente Tinha um gosto meio assim Estranho, sabe Coisa fit Que é fit mesmo, né Porque quando é gostoso Talvez tenha algum defeito aí Como você é fit no mercado Junto comigo Eu levanto o cacau Você tá levando o quê? Então, gente Eu nem expliquei direito, né Eu mostrei pra vocês Que eu tava lá no mercado Tentando achar coisas fit Essa semana eu liberei Um vídeo de rotina alimentar E tá aqui no canal Vou deixar aqui nos créditos Pra vocês assistirem E, assim A minha rotina alimentar A minha alimentação é super saudável Mas tem algumas semanas Que eu dou uma destrambelhada Assim Foi o caso da semana passada E Porque eu tava muito corrida Eu tinha muita coisa pra fazer Essa semana eu também tô Só que eu tô em casa Então é mais fácil de comer saudável Semana passada eu tava muito corrida Mas tava na rua E aí É horrível de comer saudável Principalmente quando você chega cansada Enfim É Aí Eu sempre dou uma coisa assim Quando eu vou Muito Fora, assim Da minha alimentação Eu dou uma apertadinha Na próxima semana, sabe E aí a minha irmã Foi numa nutricionista Lá no Brasil Lógico Minha dieta não é a mesma Que a minha irmã Mas ela me passou Algumas receitinhas Que eu podia fazer também Então eu comprei algumas coisas Que eu achei que podiam ser legais Mas Cadê? Eu queria mostrar pra vocês Só que eu não sei onde está nada Comprei cacau em pó Pra poder fazer Umas panquequinhas Se der certo Eu mostro pra vocês a receita E aí Comprei também Essência de baunilha Pra poder fazer A receita Comprei Esse molho pesto aqui Que é um molho pesto Daquele Cozinheiro super famoso Jamie Oliver Enfim É super famoso Mas eu não sei de onde ele é E é isso Eu acho que eu comprei Essas coisas E aí eu comprei Mussarela de búfala Que é um queijo branco Né? Assim Lógico que eu não sou nutricionista Não sei nada Sobre dietas Estou mostrando pra vocês Só que eu comprei mesmo Mussarela De búfala Eita, tá aparecendo Todas as bagunças Comprei também Frango Que eu adoro frango E eu sempre como Assim de noite e tal E foi basicamente isso Gente E comprei brócolis também É isso Vai ser minha dieta Nesses dias Ai gente, sério Eu preciso falar Esse queijo aqui Não querendo fazer propaganda Mas isso aqui Está acabando com o meu projeto De ser 100% saudável É o que eu sempre falo pra vocês Equilibra tudo na vida Então eu como saudável Mas também como esse queijo E aí É isso Bom dia quinta-feira Hoje está certo Gente Hoje é quinta-feira Estou perdida Mas Vocês devem achar Que eu nunca tomo banho Eu estou sempre com a mesma roupa Mas é porque eu sempre estou com esse roupão E ele é muito quentinho Foi tipo a melhor coisa Que eu trouxe Da minha mala Inclusive Eu mostrei pra vocês Aqui que eu trouxe a minha mala Não estamos tendo muita variedade Está chovendo Está super feio o tempo E eu fiz a minha unha Ontem à noite E amassou toda Inclusive Para quem sempre me pergunta Os meus esmaltes Eu vou subir um vídeo amanhã Na sexta Então quando vocês verem Esse vídeo já vai estar aí no canal Tem vídeo de esmaltes favoritos E esse aqui está lá Então Fazer uns spanks Não vou falar aqui Existem poucas coisas Mais gostosas Do que dormir de tarde Para mim na vida A gente está tipo assim No top De coisas De sensações Boas A única coisa Assim O único ruim De sensação Aqui É que quando você deita de tarde Para levantar Sério Está frio E eu não quero voltar a estudar agora Olha isso Retratos de um bom cochilo É isso aqui Gente Hoje é sexta-feira Hoje é dia de Black Friday Eu estou assim Desse estado Porque eu estou aqui Gravando um vídeo Para vocês Já comecei aqui o dia Comprando Tudo bem Não tem problema Mentira Tem sim Vou gravar mais uns vídeos Aqui agora Gente Assim Se vocês repararem Que eu estou repetindo roupa Nos vídeos Eita Tanto vídeo Que eu estou confusa Vlog vídeo Se vocês repararem Que eu estou repetindo roupa É porque eu estou preguiça de trocar Gente Porque está muito frio E aí eu Já estou o que? Troca só o batom Que é mais fácil Gente Faz o que? Pula de um vídeo para o outro E troca só o batom É Black Friday E aí eu tentei fazer um conteúdo Um pouquinho diferente Para vocês E aí a gente vai para o shopping Minha mãe foi comprar comida Porque já está de tarde E eu sinto fome o tempo inteiro Vocês sabem, né? Está lotado o shopping E... É isso Então é isso, gente Encerrando mais um vlog semanal Aqui com o mesmo roupão O look do dia hoje está mara, ó, gente Calças de... Olha essa meia que maravilhosa Só que não Enfim, gente Essa semana não sei se foi muito produtiva Se vocês gostaram Mas então se vocês gostaram Deixa o seu like para mim Para eu poder saber Não esquece de se inscrever aqui no canal Porque toda semana tem vlog semanal Diário de intercâmbio Tudo mais E a gente se vê no próximo vídeo Até lá Tchau, tchau Tchau, tchau